Salve Família Batch, mais um videozinho aqui no canal pra vocês e hoje nós vamos pegar a estrada Tem uma bombinha aqui de encher pneu do carro que eu uso ela pra calibrar os pneus do carro aqui Porque aqui na Inglaterra você tem que pagar pra encher o pneu do carro É uma libra né, é pouquinho, mas se eu sou mão de vaca eu não vou pagar não E um dos pneus aqui do Golpão, eu não sei se é esse ou do outro lado, tá abaixando Então eu vou ter que mandar consertar e eu preciso descobrir se existe borracheira aqui na Inglaterra A partir do momento que as coisas começam a ficar muito baratas, tipo um jogo de pneu pro carro fica 80 libras E um pneu você consegue comprar por 25 ou 30 libras Eu não sei se existe o serviço mais de consertar pneu Então vou ter que descobrir isso aí Agora a gente tá indo lá pra casa da irmã dela, que a gente vai fazer uns rolezinhos lá com os pais dela Que eles vão ficar aqui mais um mês mais ou menos né E hoje eu tô batendo um recorde no canal Dois vídeos penteando o cabelo E volta o cão arrependido A gente tá voltando pra casa porque eu esqueci de pegar a única coisa mais importante que eu precisava levar É, tirando a carteira de motorista aqui na Inglaterra Porque a gente tem menos de 3 anos de residência fixa aqui Eles exigem que alguém assine por você Atestando que você mora naquele endereço Que tá tudo certo Dando a palavra dele Porque se você faz alguma coisa no trânsito E eles não te acham, eles vão atrás desse cara Pra achar você Que seria teoricamente o seu conhecido E tem que ser uma pessoa importante Tem que ser advogado Tem que ser policial Não é qualquer um que pode assinar É brincadeira Parece piada né Mas paciência Eu sei que o meu cunhado é ex-policial E a prima dele é policial Então eles vão Um dos dois vai assinar aí pra mim E vão decidir É assim que o mundo Torná-lo em nós E agora nós não podemos dizer Se é o céu ou não É assim que ninguém Com todas as respostas Oh, você está desculpada Mas você nunca pode dizer A todos os amadores Nós estávamos caminhando Para o outro Diferentes cores Que nós tivemos que colocar Esse Key Waze aqui Mandando a gente pra um caminhozinho Daqueles bem macabros Sabe? Que eu acho muito lindo isso aqui Sério E a gente está saindo do trânsito E a gente pegou um puta de um trânsito Mas olha que coisa mais linda Mas dá um medinho Pensa só a noite É, o legal disso aqui É que não tem iluminação nenhuma Mas olha que toque Eu fico doido com esses caminhozinhos aqui Eu queria morar num caminhozinho desse aqui Eu adoro isso aqui Parece casa dos hobbits Se liga Humps Humps não é tipo Peitinho Provavelmente não seja isso que esteja Significando não Normalmente deve ser bombadas né Humps é tipo minhas curvinhas né Acho que é isso Vamos ver Se a gente ia chapeitinhos na rodovia Ali na frente A gente já sabe que o Humps era isso mesmo A gente está dentro da cidade de Solihull Agora Para fugir do trânsito E eu trabalho aqui perto Então De repente De repente Né Tudo eu arrumar emprego Mais perto Não Eu vou ter que viajar uma hora Todo dia Não tem problema Eu viajo uma hora Para ir no trabalho Olha que muito louco Isso aqui tem cara de Inglaterra Onde a gente mora Não tem cara de Inglaterra Para mim Inglaterra é isso aqui ó Detalhe 50 milhas por hora 80 km por hora Esse é duas mãos Não cabe dois caras Aí você compra um monte de brinquedo caro Para o moleque E ele se diverte com a embalagem De um edredom É isso aí Lembra daqueles videozinhos Que os caras compram Tipo um Playstation Para dar para o moleque E só dá a caixa E quando ele abre Tem tipo cenoura dentro Então Quando é bebê Você pode fazer isso Olha Olha O desafio agora é comer Essa aqui que é a pimenta mais forte Não sei se do mundo Mas talvez da Inglaterra E o Dion vai comer uma inteira Eu vou comer esse pedacinho aqui Vamos ver quem é o macho Que vai aguentar Certo Beleza Primeiro Primeiro eu Quem vai primeiro O Dion não faz nem cara feia É forte pra caralho É forte pra caralho É forte pra caralho Forte e lindo E amanhã é a corrida da Fórmula 1 Aqui na Inglaterra Todo mundo aqui vai Menos eu Na verdade Na verdade a ideia era eu ir também Só que Acabou ficando meio caro Sabe como é que é as coisas A gente vai fazendo um monte de dívida Troca de carro Paga seguro E o que me quebrou as pernas Foi que a gente não está com cartão de crédito ainda Que é uma lição que eu aprendi agora Vou ter que fazer um cartão de crédito Passamos no cartão de crédito Da minha cunhada E era pra parcelar em várias vezes O seguro do carro E ela acabou pagando a vista Pra ter um pouco mais de desconto E a gente acabou ficando zerado Então não sobrou dinheiro pra gente ir na Fórmula 1 Mas o peso vai Mas podia gravar alguma coisa pra gente Grava alguma coisa Mas grava com o celular deitado Pra ficar legal no vídeo E me manda E eu acabei descobrindo hoje Que teve um puta de um show lá em Londres Que os caras ficaram andando com os carros de Fórmula 1 No meio da rua lá E a gente podia ter ido lá E eu vacilei e não gravei pra vocês O pessoal lá do meu ex-trabalho também Foi todo mundo Eles foram sexta-feira Parece que tem um monte de festa lá Os caras gastaram uma nota pra ir pra lá Só pra vocês terem uma ideia Pra eu ir Eu ia gastar em torno de mil reais Sairia um pouquinho mais de duzentas leibas Pra eu ir lá assistir a corrida amanhã Às seis horas abre os portões Às oito e trinta tem um Aquele visita de fãs Depois tem a Fórmula 2 Aí depois tem a Fórmula 3 Às oito horas Depois Fórmula 2 Às nove e vinte Às dez e meia Porsche Depois às onze e trinta A parada da Fórmula 1 Dos pilotos Depois vai ter um evento Dos quarenta anos da Williams e Renault Aniversário deles Então vai ter um Bastante evento E depois às treze horas É o grande prêmio É claro Se você for converter pra reais Isso é bem caro Mas Até tinha o dinheiro né Mas acabamos gastando tudo Que a gente tinha na conta Agora Paciência né Só no que vem Que vai rolar aqui A Bruna e a Alessandra Estão bolando um projeto novo delas aí Logo mais a gente vai falar No canal aqui pra vocês Vou aproveitar pra dar um rolezinho Aqui no bairro dela Que é bonito pra caramba Aqui tem muito disso Os caras pegam os carros Sobem nos tripézinhos E fuçam o carro aqui Faz na casa deles mesmo E o pessoal sempre falou Que aqui não podia Que aqui tinha um monte de regra Que aqui não podia lavar carro É tudo meio que mentira Viu Aqui você pode fazer literalmente O que você quiser E ninguém te enche o saco Lógico Que se você sujar a rua Despejar óleo Você vai ter problema né Mas aqui não tem muito disso aí não E olha aqui o que eu tava falando pra vocês Ó O Mazda RX-8 E dá uma olhada ó Já tá com problema Ali o cara já levantou E tá lá Esse Mazda RX-8 aí Tá há um tempão aqui E ele Tá sem as duas rodas de trás Tá provavelmente resolvendo algum problema Na suspensão né Esse carro aqui Eu sou apaixonado ó É o Subaru Empresa STI Turbo Ó A gente tá dando uma volta aqui Na parte de trás Do bairro da minha cunhada E ó Dá uma olhada Aqui parece uma exposição de carros Vem ó Jaguar Kia É um carro mais top que o outro Ali tem um 350Z conversível Igual do irmão do Igor lá Do BR Club TV Um Audi A3 Sportback ali na frente Imaginou morar por aqui O cara gostou mesmo desse Fiestinha 1.6 Turbo aí Ó O ST Lindo esse carro Mas o cara vai lá e pega dois Da mesma cor ainda Tem uma casa ali que ficou teimado Quando você tem dinheiro Você pode fazer essas coisas né Comprou um pro seu Outro pra sua mulher Ou o cara comprou dois pra ele mesmo né Porque se quebra um ele tem outro Vocês pensam que é muito coisa de americano né Pegar trailer e viajar Não Essas ideias vieram aqui da Inglaterra Tem muitos trailer Pra todo lado onde você for Você vai achar esses trailers E eu tô assistindo muito aquele canal Realidade americana agora Que eles compraram um trailer E eles tão viajando Os Estados Unidos inteiros E é muito bacana Olha os caminhozinhos Que tem entre as casas aqui É bonitinho demais né É muito organizado E uma coisa que eu fico Chocado até hoje Já faz um ano Que eu tô morando aqui Quase E ninguém joga uma sujeira Não tem uma criança Que joga um chiclete no chão Não tem nada E no meio das casas aqui No meio do terreno dos caras Aí você olha Tem um puta de um matagal Uma floresta aqui ó É daqui que vem raposa Que vem aqueles No ovo Que eles falam pra gente Tomar cuidado aqui Que pode ser atacado Por um bicho Selvagem Aqui tem bastante Mas olha que bacana No meio das casas Só que você pensa que é bagunçado Que uma criança pode ir aí Cair rolando lá Não Volta de tudo Tem uma gradezinha aqui Que você não consegue passar Quando eu vejo esses espaços aqui Eu já penso Na hora umas crianças Jogando bola Aqui fazendo Umas brincadeiras Brincando de esconde-esconde Aí a pergunta é Onde estão essas crianças? Deve estar jogando no computador né Cheio de lugar aqui Pra jogar bola Pra se divertir E cadê as crianças? Se alguém souber Que frutinha é essa Comenta aí Olha que bonito Olha que bonito Parece uma maçãzinha Será que não é cereja? É cereja isso aqui eu acho Não Deixa eu de nada Não Não coloquei nada Olha como é que é a árvore aqui Docinho Walter Você comeu? Docinho Eu não sei o que que é Mas é bom? Mas é gostoso Vamos torcer então Pra que não seja venenoso Gente Docinho no meio Aí é docinho Olha Eu não vou arriscar não Delícia Gostoso pra caramba Olha mais casinhas de hobbit aqui Eu nunca fui lá pra baixo Quer dar uma volta até lá? Vamos ver o que que tem Porque ali tem bastante vegetação né Deve ser um florestão ali Olha um parque Aí galera Ninguém comentou nada aí Mas No último vídeo eu falei Se vocês querem que eu compre um drone Vamos dar uma força aí Vamos compartilhar o vídeo Vamos Dar like aí Colocar nas redes sociais Porque isso aí que ajuda o canal a crescer E o meu canal hoje dando 2 dólares por mês Não dá pra comprar um drone né Então se vocês ajudarem o canal a crescer aí Eu compro um drone E a gente faz umas imagens muito top aqui da Inglaterra Eu gravo tudo isso aqui por cima Porque A Inglaterra Não sei se vocês perceberam Não tem muita ladeira né É tudo muito plano Então você não consegue ter aquela imagem por cima Bonita De tudo que é isso aqui Dos castelos também Não dá pra ter uma noção muito bem De como é isso aqui E eu sou louco pra pegar um drone e subir aqui Tem um negócio cercado É um parque cercado Será que tem algum tipo de animal Alguma coisa aqui pra eles cercarem Olha isso Coisa rara aqui na Inglaterra hein Alguma coisa cercada Fechada Vamos ver o que que tá dizendo aquela placa ali First school Ah é uma escolinha É uma escolinha de primário aqui ó E as escolas realmente são uma pegada bem diferente Da nossa no Brasil né É tipo bem espalhado Você vai Um pavilhão pro outro Você vai ter que pegar uma bela de uma chuva Pra ir pra um lado pro outro Ou pode ter subterrâneo também né Posso tá falando besteira Mas olha que legal No meio de um bairro 100% residencial Tem escolinhas de criancinhas Bom pra minha cunhada que mora aí né Tá com moleque pequeno Já vai ter Escolinha aqui pra ele ó Eu teria um pouco de medo de estudar aqui Porque né Uma escola no meio do mato Num lugar onde tem raposas E lobos É praticamente a escola lá do Crepúsculo né Que a menina Sai da parte de trás da escola Já tem um puta de um matão Aí vai lá o Edward O vampiro brilhante E vocês acham que não tem os zoeiros aqui ó Olha o que eu acabei de achar Olha só Carrinho novinho Carrinho de supermercado ó Como é que ele veio parar aí? Criança né Mas como? Como é que o cara trouxe um carrinho pra cá? Andando né Pegou o carrinho de supermercado E jogou aqui ó No meio do mato Olha como é que é o Civic 2008 Aqui na Inglaterra Pra quem acha que Que as coisas chegam no mesmo tempo no Brasil O Civic novo que chegou no Brasil Agora tem mais ou menos O mesmo design desse Civic aqui 2008 na Inglaterra Olha 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 mais um Subaru empresa aqui ó Do jeito que eu adoro Olha o tamanho do escapamento do bicho Um detalhe interessante pra quem gosta de carro Eu tô falando muito de carro nesse vídeo Eu sei mas Olha O nosso Vectra GT no Brasil Se chama Astra Aqui Não sei porquê Sempre quando eu vejo um carro desse aqui Eu sempre penso que é um traficante russo Sabe daqueles traficantes russo Que tem uma AK-47 dentro do carro E gatinho gordo Nossa como os gatinhos são gordos aqui né Gatinho grande e gordo Olha Manchinho né Eu não sei o que eles dão pra esses gatinhos Eu não sei se eles tem mais pelo Porque Por causa do frio né Mas os gatos são muito grandes Minha cunhada tem um gatinho lá Do vizinho dela Que nossa senhora Deve pesar uns 25 quilos Ele é redondo Sofre de obesidade mórbida Coitado Parece o Garfield Ah meu cunhado tá cultivando aqui uns restos de árvore Que ele tá secando aqui A gente vai fazer uma fogueira E ele bolou ali também um negócio pra fazer tipo um aquecedor Depois que a gente for fazer um Marshmallow queimado no fogo Aí eu mostro pra vocês Do tamanho da abelha É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi um vídeo mais tranquilão mesmo Mas o próximo vídeo Provavelmente a gente já vai fazer aquele vídeo Que todo mundo tá pedindo Que é pra saber quais são os mecanismos de busca Pra emprego aqui Que a gente utilizou E na verdade é a Bruna que tem que fazer Porque isso tá demorando um pouco Porque ela que vai ter que bolar certinho Porque foi ela que procurou o emprego pra gente Então Se você gostou Já deixa o joinha Comenta galera Comenta que eu adoro quando vocês comentam Eu leio 100% dos comentários E eu tento responder 100% dos comentários Ativamente tá ficando meio difícil Porque tá tendo um volume muito grande de comentários E se não é inscrito no canal É bem simples É só você clicar nesse botãozinho vermelho Que tem de baixo do vídeo Mas tem que ser no site do YouTube Se você não tem uma conta lá Vai cria lá uma conta no Google E se inscreve no canal Porque vocês vão receber Todas as notificações Dos nossos novos vídeos E vocês vão ficar por dentro De tudo que acontece aqui Na vida da Inglaterra Beleza? Tchau, tchau E até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau